Então, você que nos acompanha pelo Minuto Ibotirama, aqui na nossa cidade, em nosso município, nós temos uma possibilidade diferenciada, onde o prefeito da cidade pode vacinar o vice-prefeito e é isso que nós vamos acompanhar agora. A vitória da ciência, né, Wilson? Certeza. A gente precisa acreditar na nossa ciência. Graças a Deus. Graças a Deus é um instrumento de Deus, né? Vai dar tudo certo. Pode segurar. Com certeza. Vacinar o meu vice-prefeito, além de meu vice-prefeito, meu amigo, meu companheiro de luta, tem me ajudado tanto, sabe da importância que é vacinar o povo nesse momento tão difícil no Brasil, onde a gente chegou num número de 300 mil mortes e a gente saber que, graças a Deus, a gente está conseguindo vacinar a população, mesmo que lentamente, mas a gente tem feito aqui na nossa cidade 100% da vacinação para salvar o maior número de pessoas. Para mim é uma satisfação vacinar seu Wilson e, com fé em Deus, vacinaremos ainda mais pessoas na nossa cidade. Para mim é um momento histórico, né, e vacinar na data correta não respeita a população do nosso povo, né? 70 anos, né? Não ia abusar do poder, do poder, da influência política de ser vice-prefeito, de ter o prefeito aliado e querer vacinar em frente dos demais. Então, Talaércio, muito obrigado por você ser o nosso prefeito. E Boteama, o povo agradece esse carinho, esse respeito que você tem a toda a população de Boteama. Para terminar, vamos rever essa imagem importante aqui do prefeito vacinando o nosso vice-prefeito e falando para você que o nosso povo é o nosso maior patrimônio. Legenda Adriana Zanotto